A gente está aqui com o Marcel de novo e agora a gente vai falar sobre conexão de dados do Zenfone 2. Marcel, o Zenfone 2 já é compatível com a rede 4G, né? Isso, isso mesmo. Não só isso. Ele também é mais rápido do que os 4G que tem no mercado. O 4G dele, que é o CAT 4, ele vai até 150 megabits, o que a gente vê bastante aí nos concorrentes hoje no mercado. Mas o Zenfone 2 está pronto para até 250 megabits. É quase o dobro da velocidade. Isso é muito mais. Então é um telefone que está à frente do seu tempo e que vai durar muito mais em termos de tecnologia e transferência de dados. E não é só isso, né? As antenas também do Zenfone 2 são muito diferentes. Elas são impressas a laser na carcaça interna dele. Depois eu vou abrir e vou mostrar onde elas ficam e como que elas são. Mas o mais legal dessas antenas, elas serem dessa maneira, é que elas são individualizadas e elas aumentam em muito a qualidade do sinal. Então não cai o sinal toda hora. Tchau! 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 Obrigado.